Concordar, nesta rodovia, no ano de 2010, nós tivemos 2.685 acidentes, com 108 mortes, 309 graves feridos, ou feridos graves, e 1.418 feridos leves. Isso é uma rodovia assassina, isso é uma rodovia que envergonha o estado de Santa Catarina e, com certeza, o Brasil. E pior do que isso, pior do que a notícia recebida no dia de ontem, senador Cacildo Maldaner, sobre a demora, foi a notícia de que a segunda fase das obras, que se constitui na execução de dois túneis, um na transposição do Morro dos Cavalos, outro na transposição do Morro do Formigão e, mais, a construção de uma grande ponte estalhada sobre a Lagoa da Cabeçuda, ainda haverão de ser licitadas. E, quando licitadas, no caso da ponte já está licitada, mas ainda em fase final de julgamento de recursos e tudo mais, quando tudo concluído estiver, ainda levaremos 36 meses para vê-las executadas, se nenhum acidente ocorrer, se nenhuma empresa tiver problemas financeiros, se não tivermos chuvas em excesso, se não tivermos outros acidentes...